Vocês são safados, velho Vocês levaram meus meninos Meu menino pro mau caminho, pai Plena quinta-feira, vocês foram pro... Terça-feira O motor nem cardio fez, mano Não conseguiu levantar Tá apagado até agora Tá apagado até agora, abre aí Vocês levaram o menino pro mau caminho mesmo, velho Terça-feira, velho Falou que era da rave, que com ele ia dar bom Pera aí, pai, chupou pra você Continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Delicado hoje não, hein? Vamos ver se eu vou trazer suplemento pra ele É o seguinte, os caras saíram ontem, terça-feira Vamos ver qual foi o Fabrizio Zé Se ele já fez cargo, se ele não fez Vamos ver 11 horas da manhã Fez cargo não, viado? Fez porra nenhuma Hã? Porra, viado Passei onde chutar o bagulho pra você lá? Tomou já tudo Tomou o quê? Tomou Os caras iam falar que é bomba, tomou Mas foi pro card? Foi mesmo? Foi mesmo ou estão brincando? Quem viu ele no card? Ele foi pro card? Foi, foi Foi mesmo? Eu tô sendo o único concorrente nesse Foi mesmo, rapaz? Caralho Concorrente, é Você comprou aí, pai? Você comprou aí? É Aveia Não pode faltar o ovo Não é o ovo Mamão Aveia Comprou seu abacaxi, pai? É a segunda refeição, não é? É a segunda refeição, não é? É isso aí, rapaziada Olha os caras aí Foi pro card? Porra nenhuma É, uma hora Não foi nada Uma hora Uma hora Que card é esse de uma hora, pai? Caralho Caralho Card de uma hora, pai Tá louco? Caralho De uma hora, pai Tomou Uma chance Eu tomo assim, ó Uma hora Uma hora, pai Pra que é isso de uma hora de card? Agora você é você, meu nego aqui Que é um trator Me rompe no braço Caralho, meu Deus Caralho Você foi junto? Eu peguei ontem Bateu o motor Pra onde vocês foram, velho? Vixe, naria, velho Os caras estão dando trabalho De casa maromba Não tem nada aqui, velho Saiu o vídeo agora, rapaziada? Olha lá, rapaziada Estamos chegando no atacadão, galera Vamos comprar a dieta aí do menino Menino Fares E você está curtindo a casa, rapaziada? Top demais Mas um sonho, né? Está lá Saiu ontem, né? Saiu Mas fez o card? Fiz Chegamos às 5 Acordei às 9 E fui para o carro E o horário? Chegou nas minas? Chegou Chegou Mas chegou, mas não arrumou nada É, não arrumou nada Não é eu, né? É, então é isso Chegamos no atacadão aqui Vamos ver o que tem para nós aí Quem nunca Colocou Caralho, me fodi, velho Tenho que colocar um preguinho ali agora Vamos ver quanto tempo aguenta Só para não ficar andando assim A gambiarra está durando Chegamos no atacadão ainda Fazer umas compras para casa Principalmente o Fabrizis aí Já está no foco 100% Vamos ver o que tem para nós aí Está tendo abacaxi na dieta, né pai? Um abacaxizinho Você nunca tinha utilizado na dieta? Nunca Bora, pega dois aí Só não deixa os caras da casa comerem, né pai? Então, né? Então, mas tem que ter ordem lá Senão os caras vão pegar só E verdura, está tendo uma? Vamos pegar salada ali, alguma coisinha Tem que aprender a fazer salada, pai Tem só pronto Toda refeição vai ter que ter salada, comer E verdura Cenoura Brócolis Verdura, galera Verdura é muito importante aí, ó Pode pegar um quilo, pai Vai comer cenoura Pelo menos em duas refeições aí Cozinhar uma cenourinha Vê o que mais tem de verdura aí Vamos comprar ovo, galera Galera, você que tem uma fábrica de ovo Quer fortalecer a gente, mano Fideliza com nós Aí está 90 pau isso aqui, mano Isso aqui eu vou levar para a Casa Maromba 90 conto, velho Mas se você tem 30 dúzia 30 vezes 12 Conta rápida, galera Dá 300 Dá 360 Aqui, ó 360 ovos aí Caralho, tu gurus Você está bom de matemática? Eu sou bom de matemática Só não usa a cabeça mais, velho Passei na FATEC, pai Respeito o pai Era bom, era bom, era bom Qualquer questão de prática, né Tem muita gente que mora na Estudou comigo, passou na USP E blá 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 E não é desenrolado igual a nós, né Então, cada um tem um dom Cada um se dedica naquele momento Que é preciso, né Agora Tá bom, pai Pega uma caixa dessa aí Para nós 90 pila 90 caixas de ovo Aí ovo não pode faltar Filé de peito de frango, aí Três quilos Trintão, três quilos Dá real Pega dois desse, pai Dois desse Olha, rapaziada Peito de frango, aí Filé de peito Pega um desse filézinho aqui O que muda? Dava nove quilos, hein Ovo Frango Frango Senhora Alface Alface Pega um arroz agora Vamos para pano de chão também, véi Pano Esse daqui é pano de chão Pano de chão, pai Pega um cinco desse Pegar para de aço também, né Galera Tá sem sabonete lá também, véi Dove Pegar um baratinho aí para os caras usarem lá Johnson, um real Tem mais barato que o Johnson Tem esse de setenta e dois centavos aqui, ó Esse aqui mesmo, pé Qual que é setenta e dois centavos? Sabonete motivos Esse aqui mesmo, aí Sabonetinho aí para a galera Azeite para a salada Ah, tem que tomar cuidado com o azeite lá Para os caras não levarem o seu azeite, hein Então, né Cuidado Então, azeite Pode ser esse aqui de quilosão Vamos ver o arroz Arroz, pode ser arroz branco mesmo Vamos ver quanto tá Tá dez reais um quilo Dez reais cinco quilos, é isso mesmo? Vamos ver quanto Vou pegar o arroz Papel, toalha Comprou uma caixa de detergente Arroz Faltando mais alguma coisa? Não, caixa de ovo, azeite, abacaxi Salada Salada, cenoura Chegar em casa já vai fazer a sua segunda refeição, né? Qual que é? 150 de arroz ou batata Com 150 de frango Partiu E salada também Quanto vai dar isso aí, galera? 300, 600, 400, 500 pau Ovinho diferente ali Quero ouvir não meter o shape agora, hein Não, agora vamos bugar esse internet Fazer uma comprinha aí Que a galera tava sem comida Vamos ver até quando dura isso aí Agora 500 pau deu 455, 500 pau Peguei a Montana do derrota emprestado aí pra levar as paradas, né? Então tá mais ou menos aí Tem o ovo Saladinha O arroz Rapaziada, sei que trabalha em... Tem uma empresa de arroz aí Quer somar com a casa O que a gente mais consome é arroz Frango e ovo, velho É o básico, né? O resto a gente vai se virando Coloquei um abacaxizinho aí na dieta do menino Tá na dieta dele na realidade, mas O que pesa mesmo é arroz Frango E o ovo, velho O ovo que é o essencial aí pra galera, velho Se quiser somar com a gente Isso aqui tem empresa, fabricante Lembrando que a gente não tá piando esmola, né, rapaziada? Vai sair no canal Aí, Granja Mac Toma com a casa aí, pai Aurora Biju Meu biju arroz Vamos chegar a essa atitude até as empresas aí, rapaziada Vai dar abacaxi, não, vai dar cheio da natureza Partiu Tá dando certo, ó Segurando, hein, filho Cara que manja, mano, ó Vamos usar simelfi até Fazendo aquele ovão Segunda refeição do dia Já falei pro Fabrizio que a gente vai comer Treinar Partiu bruxaria Olha o que chegou pra nós aí na casa Na caixa postal, Maromba, galera É essência de vape, velho Pega a visão Você que curte vape aí, ó Lemon Cake Tem Instagram deles aí LordJuiceVape Mandou pra fortalecer aí, pai Apesar de não usar Tem molecada da casa Maromba lá que tem vape Na mão também tem vape Já vai comprar de nós aqui, pai, ó Lemon Cake Pamonha, pai, as ideias Pamonha? Aí Pamonha Entendi RuiceVape Cherry Blend A visão A colantezinha aí, ó Ó o que chegou pra nós aí, galera A caixinha da Nutrata Nutrata, suplementos nutricionais Mandou pra nós aí Pesado, mano Vamos ver o que é Que chegou pra nós Chegou pra nós aí O E-grego, mano O E-zão Pesado O E-grego Chegou também Os adesivinhos Nossa Tem que esconder isso aqui, viu, Simano Ah, não Põe Põe Vou pôr Vou pôr A trinca ali Nossa Olha o que chegou, mano Nossa Beijinho, velho Tem que esconder Tem que esconder Tem que esconder Tem que esconder isso aqui Porque senão a galera vai Nossa Voltaram aí, ô, Sérgio? Tá voltado Colocou no sal Um arroz pra mim E eu tô secando Fica ligeiro com os caras aí, pai Não tem palúrio do Toburo, cara Você pode vir com o show Se não você vai ficar no terceiro lugar Outro dia que você veio aí De manhãzinha Pôr frango aí Bicho Ficou com medo Assustado Será que ele veio só pôr frango aí? Caralho E ganhou um tênis aí, pai? Que que é isso aí? É isso aí, pai Tô Veste em portes aí Mandou pra mim Felipe Mandou pra você mesmo por quê? Mandou pra mim Viu aquele primeiro vídeo lá Que eu cheguei Você foi buscar lá em Guarulhos Aí que eu não tinha nenhum tênis Você me deu aquele tênis lá Isso como veio com a história E mandou aí? E mandou pra mim Mandou umas meias pro Fabrizio também, pai Tá feio a coisa Você só tem uma meia, velho? Não, tem umas três E tá lavando? Tô, tô 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 Chilo Morada Fica igual a dele lá, pô Zero do lado, tiara em cima Olha lá, pô Usa tiara Zero do lado, tiara em cima É isso Caraca Ô, sério Tá Tá foda Acabou de ganhar um tênis Chegou outro pra ele Olha o que é que a Spiders League Mandou pra ele, pai Tá fraco não, velho Um Vapor Max, mano Que isso Tá chique pra caralho E aí, pai Tá no foco? Tão aí 120 dias, né No ovão, hein? É ovão Comer depois do treino aí, ó É o abacaxi já? Abacaxi Cortou? Você não sabe cortar abacaxi, né, velho? Ah, mais ou menos Mas servira, né? Vou comprar balança hoje pra você, pai É morado, velho Você tá ganhando presente, hein, pai? Olha, bonézinho Bonézinho aqui, ó Top, né, mais Lembra o primeiro tênis que você ganhou? Eu mandei mensagem pro patrocinador meu Você tá ganhando presente, olha ali, pai Caralho É Silvio Santos aqui, hein, pai? Caralho Agora vai que eu vou botar ele na perna, hein, bicho? Só assim, pô Você vai pro rolê, pô Não Esparta Esparta Depois você marca eles lá, dá um... Obrigado Obrigado, mano, de coração Sabia que essa camisa foi a primeira vez que eu fui pra Nova York? Foi o... Negão lá que tava colocando o... Esse filme aqui, né? Ele falou, caralho Ele conheceu na hora que era em Nova York É a motivação, pai É nóis, tamo junto Partiu treino, pai? Vai tomar outro pré-treino, não? Você vai morrer, pai Eu não desejo a morte de ninguém Mas eu vou ser o cara que... Vem gílio, vem gílio Eu só quero me fumaçar de novo Fumaçou, hein, pai? Vai treinar, pai? Outra porra Vamos ver Ei Tô pra cá Deu rodar de hornet Não, vai treinar agora E aí, filha Tá perdido aí na mansão Marumba? Tava limpando Fala que tu falou agora que a partir da manhã tem horário pra acordar pra fazer o aeróbico todos os dias Para aí, pera aí Antes de mais nada Meu aluno é foda ou não é, pai? É Voltou no cardio? Voltou Eu disse, Muralha, 20 minutos Então eu disse a ele mesmo agora Isso não é Você queria botar meu aluno pra... Seguinte, rapaziada Eu queria só botar ele, é verdade Até o Muralha vem da Gatoguro Por que você só colocou 20 minutos de cardio, porra? O Fabio Reziz, né? Falei, cara, primeiramente ele tem que trabalhar esse lado cardiovascular dele Trabalhar a motivação dele Não adianta nada botar uma hora, duas horas de cardio Primeira semana ele já tá errando, já tá fazendo coisa errada Então, rapaziada Toguro, professor de educação física formado Ó, ó Ó Ó É isso que acontece com a maioria dos coaches Que pegam os alunos pra fazer as... que passam os protocolos A galera não aguenta, cara, bota pressão, cara Bota pressão, tá tranquilo, pai? E tamo com luxo, né? Hã? Tamo com o mestre da das magias Mas eu tô aconselhando, tá assustado ali Tá assustado, não tá? Não, tô Para, pô Para, pô Tá assustado ali, entendeu? O aluno do Médio, então Tá O aluno do Toguro nem se fala Veio até aqui hoje, viu? O que tava acontecendo Caraca, velho Vamos ver o que vai dar isso aí, rapaziada Eu tô ansioso pra ver o shape da rapaziada final É o seguinte O dono da quebrada aqui O dono da quebrada, hein? Veio falar Que ele quer apostar Quer apostar Fala pro Toguro Tô com o dinheirinho sobrando aqui Eu quero apostar Vai rolar a moeda aí, pai Vai rolar a grana da preta ainda, hein? Vai sim Vai rolar, pai Vai rolar, pai Já tá? Já falou que você é o chaveiro dele, pai Aí você vai ter que arrumar o patrocinador Porque os caras vão vir pesado Vai vir aposto Vamos partir o treino? Agora Você sabe que você tem a obrigação agora, né? Qual que é a sua obrigação? Antes de ligar o computador Varrer a casa E limpar Antes de ligar o computador Dá uma geral Vinícius Depois de desligar o computador Varrer a casa e limpar Porque, galera, é muita gente aqui É tranquilo isso pra você? 10 minutinhos, 20 minutinhos e varrer? Vai matar você? Pronto E seguinte, rapaziada Vai correr atrás desse dente seu aí O que tem em seu dente? Quebrado Quebrou como? Caí Vamos arrumar esse dente aí Vamos arrumar dentista Na realidade, os dentistas me procuram Só que eu tô fechado com alemão, né? Alemão é dentista nosso Eu vou levar você pra arrumar Quer arrumar esse dente? Vamos arrumar, dá uma geral no dente da molecada Ver se escova os dentes Deixa eu ver Abre a boca Abre a boca Cheio de cara ali, viado Olha aquilo Meu Deus Tá pior que o dente do meu cachorro, velho Partiu Fez a sua Steam já? Senta no notebook ali Vai fazer sua Steam Sua Twitch Seu canal Tá todo mundo falando Que tá um mês sem postar vídeo Por que tá um mês sem postar vídeo? Não tem conteúdo Não tem conteúdo Não tem conteúdo E aí, vai ficar nisso pra vida toda? Tem conteúdo sim Vamos fazer a vitamina pra vocês Olha lá Vai fazer a vitamina pra vocês Olha lá Pegou o treino de costas Já tá na cabeça já? Já, já tá memorizado Seguinte, rapaziada Primeiro mês Vou treinar sete dias com ele Pra mostrar o que ele vai ter que fazer Ontem foi costas E hoje é ombro? Não é, hoje é ombro Partiu, pai? Fazer o treinão? Bora Só pra aquecer, pai Faz 20 repetições aí Só pra mandar informação pro ombro Vamos medir seu treino de ombro, pai Lateral e frontal E no outro dia, posterior Primeiro exercício Vamos dar explosão nos ombros, pai 10 repetições com 12 10 repetições com 10 10 repetições com 8 10 repetições com 5 Brota 1 2 3 Levanta mais 4 5 6 7 8 9 10 10 quilos 10 1 2 Sem dar pescoção 3 4 Levanta mais 5 6 7 8 9 10 Pega o de 8 Vai, pai 1 1 2 3 4 4 Levanta mais 5 6 7 8 9 10 5 5 5 5 7 6 7 8 Qualquer um pode. Caralho, cara. Você me motivou agora, pai. Bora, pai. É isso que nós queremos, pai. Tudo nosso. Nós. Tá gravando não, pai? Porra, então, né? Ah, tá copiando aí. Então, aí, ó, sugando energia. Aqui agora é sangue no olho. Então, os caras estão meio que preocupados, hein? Olha lá, olha lá, olha o concorrente lá do outro lado. Bem na miúda, bem na surdina. Dá um, puxa um zoom nele. Olha lá. Os caras estão todos preocupados com o protocolo Togura, hein? Qual a chance? Faltam dois, cadê? Faltam dois. Os caras estão vindo vigiar nós, hein, coach? Pô. Bora? Vai. Frango de padaria. Deixa eu ir ali, deixa eu ir ali que eu já peguei o treino. O treino principal do Togura eu já peguei. Porra, você está? Boca no mundo. Como assim, pai? Os caras estão vigiando nós. Tá, mas não tá? Tá preocupado. Não, tá preocupado, hein? O protocolo Togura não tá preocupado a galera. Só pra aquecer, pai. Só pra aquecer. Tem aquecimento ainda. Bora, vai. Quero ver a última, curtinha. Igual eu diz ele, curtinha. Vai, vai. Um, já sobe. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma, viado. Dez, porra. Essa primeira execução, esse primeiro exercício nosso, será três vezes. Primeiro aquecimento e mais três real. Descendo carga. Dez repetições, dez carga. Não, aqui já lascou tudo. Isso aqui já botou pra quebrar mesmo. Bora, pai. Galera, estamos fazendo nesse primeiro mês um treino bem metabólico, aonde o descanso é curto e as repetições são rápidas também. Dois repetições aqui, já vem pra abissérie. Elevação na barra frontal. Bora, pai. Vai. Aqui, né? É, deixa tensionado, vai. Sobe. Sobe. Dois. Dois repetições aí, pai. Dois. Dois repetições aí, pai. Treino de ombro, galera. Esse mesmo treino que eu tô fazendo, que é o treino que o Fabrizio tá fazendo aí, né? Tá curtindo, pai? Primeiro exercício já bateu, né, pai? Nossa, olha aí que nem alguém no braço, pai. Bora. Ombro tá pesando. Mais uma aí, pai. Vai. Não precisa descer tudo não, sobe. Sobe antes. Aí. Tá gravando isso aí, pai? Acho que tá, hein? Faz aí. Vamos fazendo o último exercício de ombro, unilateral. Eu quero você na sala da musculação de 30 a 40 minutos. E uma coisa, tá proibido de usar o celular durante o treino. Ah, Toguro, você me proibiu, mas você tá usando o seu coach, pai. Só ouviu o que eu falo. Tá no bolso. Celular, não quero celular, não quero falando como é, com o caralho é quatro. Durante o treino, durante o treino celular, se eu pegar proibido, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o queimando de bituca de cigarro, seu corpo? Pode ser. Ó, não. Vou raspar a sua sobranceira, pai. Pode ser. Morou? Tá combinado aqui, ó. Eu quero o seu treino de musculação de 30 a 40 minutos, rapaziada. Importância. Nosso dia é correria. Nosso dia, às vezes, você trabalha e diz, eu não tenho tempo pra treinar. Você vai evoluindo esse menino em um mês, treinando musculação 40 minutos e 20 minutos de cardio, velho. Ah, os caras fizeram quanto hoje? Uma hora de cardio? Uma hora e meia. Deu 20 minutos e você voltou? Deu... Uma conversa. Tem fone de ouvido, pai? Eu vou te dar um. Você vai vir com fone, o cara vai vir falar, você fala, pô, cara, desculpa. Eu treino, né? Eu tô treinando. Depois do treino, nós falamos o que você quiser. Não vou primeiro. Isso mesmo. Vai tatuar o meu roupa e sua brisa? Vamos. Cadê? Pode ser aqui. Faz igual eu, pai. Vou aqui, ó. Vai. E chama, hein, pai? E aí, velho? Imagina a cena. Caralho, sua mãe me ligando, brava. Porra, qual a chance? Qual a chance? Vou tatuar esse entendeiro, pai, lá, ó. Ó. Você vai ficar pesado, hein, ó. Bora, pai. É a última sua. É a última. Tô apostando minhas fichas no Fabrizio, hein. Terminei meu treino, né? Só dei pra ele subir lá pra fazer o cardio, velho. Será que ele tá fazendo? Olha lá. Aquele mesmo esquema. É HIIT. Vamos ver se ele tá fazendo. 20 minutinhos, pai? 20 minutinhos. Explica pra galera aí. Vamos ver se você tá sabendo. 3 minutos, ó. Segundo. 3 minutos, né? 5.0. 2 minutos. 7.0. E 1 minuto. Entre 10 a 12. 10 a 12. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Pai, quanto os caras tá fazendo uma hora de kart, você tá tranquilo. Nós tá aqui, ó. 20 minutinhos. Sai daqui pingando. Tô suposto treino já? Cadê? Tá aqui, ó. Deixa os caras sabendo não, pai. Não, ninguém vai entender nada daqui uns 30 dias já. Qual foi aí, pai? Vai comprar a CS. Vai comprar a CS, mas e a live? Vai ter live agora já? Vai. Você quer meu cartão pra isso? É. Porra, mano. Quero ver não ter live agora, viu, vagabundo? Você também. Quero ver ter live. A treta que tá aqui em casa, galera. Olha o falta da velas brisando ali, ó. Olha como ele tá brisando. Tá brisando sozinho. Olha o tiso. Não, não gasta força, não. Vai, gasta força. Não, para, vai. Você é mais forte com os dois. Mais forte com os dois. Pode ir. Não, nada. Pode ir, sim, mesmo. Você é mais forte com os dois. Eu passei a correnta nele, pô. Por quê? Pode ir, você. O que que é isso que estão fazendo? Galera, desafio aqui, ó. Braço de ferro. Quem nem perder vai ganhar isso aqui, ó. Vai ter que beber, pai. Você vai ganhar, vai, vai. Você vai ganhar, vai, você vai ganhar. Caralho. Tá com medo, viado? Vamos com medo, não, mano. Confiança. Para aqui, para. Não tem, mano. Não tem, mano. Olha lá, olha lá, pô. Eu ganhei contra ele. O que me deu mais dificuldade foi ele. Vai. Abraza, companheiro. Abraza. Os caras que não prestam, né? Talvez. Pode querer ser segundo, segundo, segundo. Ah, louca, você estragou o boleto, pô. Ficou bem, abri, viado. Salto, louco, tranca aí. Porra, velho. Tô finalizando o vídeo aí, galera. Três horas da manhã. Vou dar uma descansada. Amanhã eu vou fazer uma visita pro meu axil aí. Salto, 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 carima. Correria total. Se aqui é de Minas Gerais, aí sul de Minas. Dá um salve pra nós. Se aqui é de Minas Gerais, aí sul de Minas Gerais.